Oi gente, pra quem não sabe eu sou a namorada do Brenner e toda vez que eu pego essa câmera é pra fazer uma trollagem E hoje eu pensei numa coisa muito legal pra fazer com ele, vocês não tem noção Vocês assistiram o vídeo que ele postou com o Enaldo? Então, nesse vídeo ele trollou o Enaldo com o vidro da Porsche quebrado Vocês não tem noção, ficou muito legal, quem não assistiu vai lá assistir, ficou muito bom E aí eu tava pensando, vou fazer uma coisa mais ou menos igual Ele saiu agora há pouco pra resolver umas coisas no banco com o pai dele Eu vou fazer essa trollagem com ele e aí quando ele chegar eu quero ver qual que vai ser a reação dele Mas antes da gente fazer essa trollagem, deixa bastante like Porque eu vi que vocês deixaram bastante no outro vídeo, por isso que eu tô fazendo esse E comenta aí se vocês gostaram Então chega de enrolação, eu vou explicar pra vocês o que que vai ser o vídeo de hoje O Brenner, pra quem não sabe, ganhou uma plaquinha quando ele chegou a 100 mil inscritos no YouTube Inclusive, essa é a única plaquinha que ele tem Ele só vai ganhar outra quando ele chegar a 1 milhão de inscritos Mas tá quase também Só que enquanto não chega, ele só tem essa Só que essa plaquinha, vocês não tem noção? Ele é muito apegado Tipo, ele não deixa ninguém nem encostar, nem pendurou ainda Deixa dentro da caixinha, tudo muito bem guardadinho Pra não estragar E a trollagem que eu tô pensando em fazer com ele hoje é justamente com essa plaquinha Mas então já vamos lá buscar essa plaquinha dele Gente, a plaquinha fica aqui, ó, debaixo do notebook dele Ai, tá difícil de pegar com a mão Pegar com muito cuidado, porque vai que cai Tá aqui, gente, é muito pesado, eu tô gostando de segurar Mas vamos lá levar pra sala Ai, gente, pronto Ó, vou mostrar pra vocês Vamos abrir Ai, é difícil fazer as coisas com a mão só, né? Olha lá, ele guarda tudo Tem a cartinha Vamos abrir aqui Olha isso É muito bonita Nosso Deus, é muito bonita, sério Ele vai ficar doidinho Mas enfim, vamos direto ao ponto Vou pegar aqui o meu celular Vou abrir aqui nas fotos E vou tirar uma foto aqui dessa plaquinha dele Ai, como a mão tá muito difícil, eu vou tirar e eu já volto Gente, a foto ficou assim, ó Eu tirei assim, porque eu vou editar e vou pôr um martelo na minha mão E a placa toda trincada Eu vou editar agora e aí eu mostro pra vocês como que ficou Gente, acabei agora, olha Ficou muito realista O que vocês acharam? Comenta aí se vocês gostaram ou não Vocês iam acreditar? Nossa, ficou muito bom, ó Como que tá de verdade Como que ficou Ficou parecendo que eu sentei o martelo no meio dela Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou esconder essa plaquinha dele Vou até guardar esse coisinho aqui direitinho E vou esconder em um lugar pra ele não achar E quando ele chegar, eu vou mostrar a foto pra ele Aí é só a gente esperar ele chegar E quando ele chegar, a gente vai ver qual que vai ser a reação dele Quando ele ver a plaquinha quebrada no meio Com certeza, ele vai me perguntar onde que tá a plaquinha dele Ele vai lá procurar Mas aí eu vou falar que eu joguei fora Porque tava quebrada mesmo Eu tinha quebrada e eu joguei a plaquinha fora E ele não vai conseguir achar a plaquinha Porque eu vou esconder muito bem E aí ele vai achar mesmo que eu joguei fora Enfim, vamos esperar ele chegar aqui Pra gente ver qual que vai ser a reação dele Gente, eu ouvi um barulho no portão Eu fui lá, resolvi, meu pai ficou lá embaixo no carro só arrumando os negócios Entendi Senta aqui comigo Por quê? Porque eu tenho que te mostrar um negócio Que negócio? Vem cá Que negócio tem que mostrar? Você tá bem? Tô Descansado, tá? Por quê? É que aconteceu uma coisa, mas eu queria te falar que não foi minha culpa Como assim não foi sua culpa? Eu não entendi Porque eu fui fazer um vídeo brincando Ah E aí aconteceu isso, entendeu? Isso o quê, amor? Eu não sei se eu já te mostro Você vai ficar bravo comigo? Eu não sei o que que é Mas é uma coisa que você gosta muito É comida? Não Você gosta... Você guarda muito bem Aí eu fui pegar pra brincar Pra gravar um vídeo O que você pegou pra brincar, amor? Eu fui gravar um vídeo Não Brincando o que ia fazer, que ia quebrar Aí sem querer caiu em cima Eu vou te mostrar Caiu o que em cima? Um... Ai, meu Deus do céu Um martelo Caiu o martelo em cima de onde? Eu não sei se eu te mostro Queria te falar que foi sem querer É sério Não foi de propósito Como assim? E você vai receber outra também Você não precisa ficar apegado nessa Você vai receber a outra Tá, me mostra o que que foi O que que foi? Você viu meu celular? Meu celular tá comigo Não, não foi Eu acho que foi pior O que que foi? Calma que eu vou te mostrar Olha, mas você vai ficar calmo Eu já tô... Calma, amor Eu só quero saber o que que foi Que você deixou quebrar com o martelo Tá, mas não fica triste, tá? Ó Não sei se eu vou ficar triste Deixa eu ver Meu bem Não Calma Não, não tô acreditando que você fez isso, amor Foi... É porque eu fui fazer um vídeo Aí caiu em cima Ah, não, amor Não, não, não Não, não tô acreditando Não foi minha culpa É a minha plaquinha do YouTube? É A única plaquinha que eu tenho Mas vai chegar outra, calma Amor, vai chegar outra Mas essa aqui já tem todo o valor pra mim É 100 mil inscritos É a única plaquinha que eu tenho Não tem como pedir outra? Lógico que não, amor É a única plaquinha que eu tenho Ah, mas foi sem querer Como que você quebrou minha plaquinha? É porque eu fui fazer um vídeo no Instagram Com o martelo e minha plaquinha? É, eu era brincando que eu ia quebrar E caiu em cima Ah, não, velho Cadê minha plaquinha? Não, meu bem Não precisa procurar Não, não, não Não precisa procurar Deixa eu te falar o que que eu fiz É porque Como eu já tinha quebrado Pra você não ficar brava Primeiro eu pensei em não falar nada E esconder Aí ia sumir minha plaquinha Não, porque você sempre Você sempre deixa cortada Eu pensei que você não ia ver Ah Mas é melhor falar a verdade, né? Ah, agora me fala onde ela tá E aí, como tinha quebrado Eu joguei fora Seu quê? Eu joguei fora, amor Não Você não jogou fora Joguei Você não fez isso, não Você jogou minha plaquinha fora? Mas eu já tinha quebrado Aí eu não sabia que que eu Ela tava lá no quarto Você tá pegando Não tá lá Não, ela tá aqui, ó Aqui, ó Cadê minha plaquinha? Ô, meu bem É sério? Não, amor Amor, minha plaquinha É porque foi sem querer Não, não, amor É, eu juro Que foi sem querer Desculpa, velho Não tô acreditando Que eu fiz com a plaquinha Desculpa Desculpa, amor Desculpa Vai fazer minha plaquinha voltar ao normal? Não, mas Não vai fazer você se sentir melhor? Amor Era a única plaquinha Que eu tinha do YouTube Você tem noção Do valor que essa plaquinha Tinha pra mim? Tem noção? Eu tenho, meu bem Mas, né? Né Né Não é né, amor É minha plaquinha Você quebrou minha plaquinha Com um martelo Mas foi sem querer Deixa eu ver essa foto, amor Ai, meu bem Véi Olha isso aqui Olha isso aqui, véi Mas pelo menos você tem lembrança dela Você tem foto Você tem vídeo Eu amava minha plaquinha A foto que eu tenho agora é essa Meu bem, mas Não é também O que foi? Mas peraí O quê? Não, já chega Amor Essa foto é de verdade? É É É do vídeo É sério Deixa eu te perguntar uma coisa Você assistiu o vídeo que eu fiz com o Reinaldo Quebrando a poste dele? Eu assisti Mas não foi Entendi Então essa é a minha placa Tá quebrada Esse martelo aqui é de verdade Aham Amor É trollagem, né? Ah não, gente Ele descobriu É trollagem, né? Não vale Amor Você editou até bem Só que dá pra ver Dá pra ver que é montagem Não dá Eu criei essa montagem Então assim Ai meu Deus do céu Acabei de sofrer uma tentativa de trollagem Mas você assustou? Você assustou? Não, confesso que no início eu assustei Por quê? Porque quando a gente já tá assim Com adrenalina correndo A gente nem vê direito, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem Ai amor Ainda bem que isso era trollagem Nossa Agora eu vou ter que fazer uma ou outra Vou ter que pensar em uma outra Não, você vai ter que fazer nada de trollagem Chega Vocês não concordam? Comenta aí se vocês concordam ou não Sabe por quê? Porque ele não caiu direito Agora meu amor Na verdade Você descobriu É o contrário Agora eu vou fazer uma trollagem com você Por causa dessa trollagem que você fez comigo Entendeu? Vai ter vingança Não, não vai ter Vai Pode esperar que vai ter sim Ai galera De novo peguei a câmera aqui no final do vídeo já Porque sempre que ela faz uma trollagem comigo é assim Ela pega a câmera sem eu ver Grava alguma coisa Faz uma trollagem Depois eu tenho que me explicar A trollagem querendo ou não ficou legal Eu caí na trollagem Ela conseguiu fazer Não fiquei tanto tempo Não acreditei tanto Mas valeu Valeu a tentativa Deixa o like pela tentativa E deixa bastante like Se você quiser ver uma vingança com ela Eu vou fazer uma trollagem com ela Porque é pra dar o troco Então deixa bastante like aí Demorou? Se inscreve no canal Porque temos vídeo todos os dias aqui pra vocês Inclusive esse vídeo aqui Eu vou postar também Vai ser um vídeo a mais aí no canal também Então se inscreve no canal Pra você não perder nenhum E me segue no Instagram Que é esse que tá aparecendo aí pra vocês Demorou? Então enfim O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Tchau Música 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 Música